Venha conhecer a loja 3 do Mini Preço Pet Shop, recém-inaugurada aqui no Ribeirão Verde. A loja é completa para o seu pet e tem várias ofertas como essas aqui, olha só. Tem ração Magnus, 15 quilos por quanto, Luan? R$ 99,00. E também especial dog, 16 quilos por quanto? R$ 99,00. Uma variedade de brinquedos, caminhas, coleiras. Olha só, também tem linha de higiene, shampoos e condicionadores para o seu pet e eles adoram também os sachês e os bifinhos. Tudo para o seu pet você encontra aqui. A loja 3 fica aqui na Avenida Emílio Rosseto, 2804, no Ribeirão Verde. Mini Preço Pet Shop. Muito mais que um pet shop. Então vem para cá, aqui em Ribeirão Preto.